salve salve galera do canal aquarismo por amor tudo bom com vocês mais um vídeo se iniciando aí galera é o seguinte se você não é inscrito no canal eu peço a chance aí assista dois três vídeos se você gostar dá essa moral e faz com que a gente continue crescendo aqui no youtube beleza se você já é inscrito galera deixa teu comentário o seu like compartilha o vídeo para que a gente possa estar sendo relevante aqui na plataforma que o youtube entenda que o nosso vídeo é legal e assim ele compartilha com todo mundo beleza galera seguinte hoje eu vou fazer um vídeo específico de alimentação dos meus tucunareas galera é contando um pouquinho da minha experiência aqui com os bocudos lembrando que eu tenho um tucunaré açu e um tucunaré pinima galera tá bom fique com o vídeo que eu vou contar um pouquinho mais dessa experiência e vou mostrar aqui ó né na prática os dois comendo ração como se fosse alimento vivo fica aí que você vai curtir valeu então galera vamos continuar o vídeo aqui peço desculpas tá o vidro na parte interna aí tá um pouquinho sujo tá galera tem que passar aqui o meu limpador magnético na verdade meu limpador tá meio ruim então por isso que tá dando esse aspecto mas eu acho que não vai atrapalhar nada o vídeo então galera como eu falei tenho dois tucunareas um deles é o pinima que tá em torno dos seus 40 centímetros talvez um pouquinho mais tá um peixe muito bonito que tá começando a pegar uma coloração legal agora tá pessoal peixe que eu gosto bastante e aqui o tucunaré açu galera das espécies do tucunaré a espécie que eu mais gosto tá inclusive é a espécie que fica maior podendo alcançar até um metro de peixe galera tá começando a desenvolver as faixas aí no corpo dele crescendo bastante esse peixe tá em torno dos seus 50 e alguma coisa centímetros se não mais tá galera mas vamos ao que interessa o tucunaré como todos sabem é um predador nato tá topo de cadeia beleza aonde ele vive um caçador extremamente veloz e oportunista galera o que pintar na frente dele e couber na boca dele com certeza ele vai atacar e predar tá sendo assim é um peixe carnívoro né galera obviamente também se alimenta de pequenos mamíferos né ratos enfim que podem estar nadando ali no no rio enfim no lago onde ele vive tá e é pequenos animais enfim beleza galera mas é basicamente piscivo tá bom sendo assim é um peixe muito complicado de acostumar na ração ainda mais quando ele já é assim galera né um jovem é partindo para a fase adulta beleza vale lembrar galera peguei esses dois tucunarés juntos tá bom e o vendedor que me aliás o dono desse tucunaré porque não foi loja foi enfim um rapaz um aquarista também ele me falou que os dois comiam de tudo porém o único que comeu de tudo desde quando chegou desde o primeiro dia quando eu soltei foi o tucunaré su comeu ração comeu enfim sardinha comeu manjuba nunca me deu problema com relação a alimentação para quem acompanha o canal viu que esse carinha aqui me deu muito trabalho galera ele ficou exatamente 40 dias sem sequer comer nada 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 mas como eu já tive tucunaré eu resolvi insistir e não colocar alimento vivo galera eu não quero colocar alimento vivo nesse aquário haja visto que eu tenho grandes predadores que podem aflorar o extinto de caça e não vai ser nada interessante e inspirar as galera só comem morto único exclusivamente morto e como vocês podem ver ó essa acabou a gente tá muito tempo com elas aqui beleza essa acabou está mais de um ano já com aquela brancona principalmente e tá aqui se eu começo a alimentar com um alimento vivo galera provavelmente ela vai ser predada e pode dar ruim para ambas beleza então voltando lá preferir não colocar alimento vivo insistir galera sempre jogando e tentando educar esse peixe com esse galera tá falei ele uma hora ele vai aprender com o amigo dele aqui vai ver que ele ele dá o bote que ele gosta enfim e dito e feito galera e hoje eu vou estar mostrando na prática esses tucunarés atacando ração com muita voracidade como se fosse é alimento vivo mesmo beleza tem um vídeo um vídeo bastante antigo no canal eu ensinando alimentar tucunarés eu utilizei essa técnica que nada mais é do que jogar aqui de longe galera fazendo esse movimento de baixo para cima para que o tucunaré capte o movimento e pegue na caída para quem gosta de dinossauro galera é tipo um tiranossauro rex o tucunaré ele caça por movimento tá então movimentos bruscos assim ó ó só de movimentar o dedo aqui ó tá vendo galera olha isso ó ele capta movimento galera beleza então vou estar jogando algumas rações para vocês verem aqui na prática fica com o vídeo que tá top demais então vamos ao que interessa galera coloquei algumas rações aqui no meu bolso vou estar jogando uma por uma para vocês verem um bote ó ração aqui na minha mão se liga nessa reação aí galera vou jogar mais uma aqui de baixo para cima para vocês verem tá aí ó tucunaré azul pegou agora tô jogando uma por uma tá galera e os outros peixes se interessa também ó ó mais uma aqui pro pinima aí galera e é isso tucunaré é muita insistência galera poderia ter desistido nesses 40 dias tá e colocado alimento morto mas ó resolvi acreditar na minha técnica aqui galera jogando mais uma ração como vocês podem ver ó não tem erro galera insistência persistência e aquarismo é isso observação beleza eu já fiz um vídeo aqui parecido mas faz bastante tempo tão legal gravar novamente para ensinar todos vocês ó ração na mão vou jogar mais uma só que eles não viram ó vamos tentar aqui aí galera e é isso eles estão comendo tudo que ó que bote lindo hein galera mais um lá aí ó o suzão pinima jogando água pra fora tudo tem direito ó e os outros peixes também pegam tá galera vamos jogar mais uma aqui ó e esse momento ó que legal galera vou tá jogando uma aqui ó ver se eu consigo pegar só para vocês verem ele captando o movimento ó galera se liga essa é a técnica galera de baixo para cima opa cano chão vou jogar outra aqui ó ó de baixo para cima se ligou se ligou que ele acompanhou com o olhar dele ó mais uma mais uma aí galera e não tem erro tucunaré é isso galera insista bastante que uma hora vai dar certo e eu estou aqui ó provando para vocês galera aí ó me molhou todo galera vamos jogar aqui pro sul ó mesma coisa galera pega na caída e aqui eu posso jogar até eles ficarem bem saciados galera vai longe aqui ó porque o estômago dos bichos é grande para caramba então vamos lá jogar aqui aí ó mais uma e é muito top né galera ver se desenvolvimento e esse instinto caçador mesmo com ração extremamente aflorado e o bacana pessoal por tá alimentando com ração não estou correndo risco de levar doenças esse tipo de coisa para o meu aquário com alimento vivo lembrando que eu não sou contra alimento vivo cada um alimenta o seu peixe da maneira que achar melhor eu particularmente não gosto de alimento vivo hoje em dia por causa das minhas pirararas não quero aflorar o instinto delas e não só delas mas de todos os meus peixes de couro galera tá esses peixes aqui se aprendem a comer vivo galera todos os outros aqui viram presas potenciais sem dúvida nenhuma as minhas pirararas galera conseguem engolir esses tucunarés aqui tranquilamente ó vocês podem ver a cabeça dela é muito grande a boca a voracidade esse aqui talvez não porque ele já tá bem grande mas enfim esse tucunaré que corria certo certo risco de vida sem sombra de dúvida então opto por fazer dessa forma alimentando sempre com ração ou morto tá galera onde todos comem daí ficam extremamente saciados e há muito tempo que eu não tenho perda aqui no canal no meu aquário muito tempo mesmo tá eu particularmente nem me recordo da última vez que eu perdi peixe no caso de agressividade ou algo nesse sentido beleza galera então terminar de dar aqui pra eles vocês podem ver os outros também pegam as snakes aí ó disputando alimento né mas o intuito é os bocudos os tucunarets tá bom peço desculpas aí se tá dando reflexo se a imagem não tá tão legal lembrando que eu estou filmando com uma mão e alimentando aqui com a outra tá bom talvez como eu falei o aquário não tá com sensação de muito limpo mas é por causa desse limo ó galera é um limo que está por dentro do vidro eu preciso passar ali o limpador mas isso não vai impedir de fazer o vídeo aí legal pra vocês e os tucunarets continuam atacando e ó dando show beleza galera vale lembrar que rações de qualidade possuem tudo que os nossos peixes precisam tá galera então não precisa se preocupar poxa mas é um animal carnívoro que está comendo aí por ração seca e tal todos os nutrientes estão aqui galera na ração não vou falar com a ração estou dando até mesmo porque não estou com patrocínio nenhum dessas rações preciso gastar pra alimentar meus animais então não voltar falando marca beleza mas uma porração aí com bastante proteína seus animais vão gostar bastante e vou te agradecer o tamanho galera tá ficando bem barrigudo esse aqui também quadradão cor mais linda e lembrando galera que o tucunaré açu é a maior espécie e o tucunaré pinima é a segunda maior espécie então eu tenho os dois maiores tucunarets aqui dentro do meu aquário e é um privilégio beleza o vídeo já ficou grande já consegui mostrar o que eu queria beleza vamos ver se eles ainda estão comendo estão comendo vocês viram que como diminui a voracidade do ataque galera já pegam com mais calma isso é sinal que estão ficando saciados beleza então comendo bastante ração essa ração é uma ração bem grande tá galera e pode ter certeza que eles já estão bem olha tá cheio de ração mesmo na boca do bicho olha lá ó já estão bem satisfeitos vamos ver se o açuzão pega aí ó fechou meus amigos espero que você tenha gostado do vídeo de te mostrar uma panorâmica aqui do jumbão é a coisa mais linda de fato é um aquário jumbo aí de respeito animais enormes galera vou tentar jogar uma aqui de longe vamos ver se algum deles vê que quanto maior o movimento ó aí ó maior o o o o o bote ali né fechou meus amigos é isso deixa o seu like se você curtiu compartilha que esse vídeo é muito importante para quem tá tendo dificuldade de alimentar aí ó os tucunarets fechou meus amigos deus abençoe sua vida até o próximo vídeo é isso os deixa o like e se inscreva no canal